Ah, meu Deus, vou começar a gravar agora, eu tô pronto Ah, não fale então Meu Deus do céu Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro meu canal, mano E hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um inbox, mano Como eu falei no vídeo passado, eu ia trocar a relação da correia da minha moto, mano E sim, hoje é o vídeo que eu vou lá na oficina e vou trocar Então, mano, tá aqui a relação, a transmissão Não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês Então eu vou mostrar pra vocês o que que vem na embalagem O que que vem, acho que todo mundo sabe, né, mano Vou mostrar mais pra quem não entende muito de moto Então, mano, aqui vem a coroa e o pinhão Acho que é esse o nome, se eu não tiver certo, me corrija A coroa de 37 e o pinhão Não dá pra ver direito, deve ter na caixa aqui Não, não tem na caixa E a marca é Hump A marca original da Honda, né E aqui vem a correia Ó, a marquinha Hump Galera, aqui a correia da minha moto como que tá, mano Eu nem tô engraxando muito, porque Mas já ia trocar mesmo Ó, os dentes Dá pra usar, mas tão bem afiadinho já E aqui, ó, como eu falei, a correia Ó o tipo que tá Ó, a marquinha Ó, a marquinha Ó, a marquinha Ó, a marquinha Tchau. Tchau. Então, rapaziada, o kit de relação trocado. Agora eu vou andar, mano, vou ir pra casa pra... Eu vou caminhar agora, fala pro meu pai que eu vou caminhar pra testar a diferença e ver como que ficou. Oi? JCK. JCK. Uhum. Primeiro canal. Valeu. Valeu. Então, acompanha aí minha volta pra casa e até... Vamos ver a diferença, mano. Nossa, mano. Meu Deus, bem macia. Mano, ficou show. Fiquei com uma relação no faz, né? Ficou jóia? Ficou jóia? Nossa senhora. Ficou top demais, mano. Cê é louco. Aham. Aham. Ó, mano. Eu dou aquelas puxadinhas. Eu nem sinto a diferença, cê é louco. Antes eu dava aquelas puxadinhas e ele esticava a correia, tá ligado, mano? Nossa senhora. Minha moto tá na ave, mano. Caralho. Já não tô sofrendo nem pra trocar de marcha. Eita, no neutro não vai, né, mano? Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco. Vila da flor. Vila da flor, meu pai tá falando. Mano. Que gringa. Que gringa. loja de roupa, nossa, eu nunca vi nessa cidade aqui, mano, tá louco, cidade, eu tô na minha cidade, mano, nunca vi, né, nunca vi nessa, eita, nessa rua aqui, mano, ó, cheguei, mano, nós vamos comprar uns quilos de linguiça agora, meu pai pequenininho sofre, que mais voo vou pôr aqui na frente também, mano, quase não vi o mãozão, mano, tá louco então, rapaz, eu acabei de chegar aqui em casa, e a relação, mano, ficou muito boa, mano, tipo, originalzinha lá, antes eu puxava assim, ela dava aquela esticada de correr, mano, agora não, agora tá bom de andar também não tá estralando muito, porque antes vivia estralando, eu dava ré nela, tipo, fazia uns estralos, muito louco então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, deixa logo o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações, porque todo vídeo que eu postar, todas as novidades do canal, tu já vai ficar por dentro, beleza? então é isso, valeu, falou e fui!